Sr. Secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Ángel Gurria, Sr. Ministro do Estado da Fazenda, Joaquim Levy, Srs. Embaixadores dos países membros da OCDE acreditados junto ao governo brasileiro, Sr. Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, Sr. Diretor da OCDE, Marcos Bonturi, Senhoras e Senhores, Recebo hoje no Itamaraty com grande alegria a visita do Secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e tenho o prazer redobrado, de ao lado do ministro Joaquim Levy, que nos honra com sua presença, ter participado da assinatura da Declaração Conjunta, por meio da qual o Brasil e a OCDE anunciam um amplo programa de trabalho para o próximo bienio. A abrangência dos temas cobertos pelo programa dá bem à medida da complexidade e da vitalidade dos laços de cooperação entre o Brasil e a OCDE. Oferece também e, sobretudo, retrato claro de um Brasil cuja presença no mundo se dá de forma aberta. Um país pronto ao diálogo, engajado na troca de experiências, disposto a aprender e também a ensinar. Nosso desafio e nossa tarefa é o fortalecimento de um país cuja vocação é promover a prosperidade e cujo imperativo moral e político é vencer as desigualdades. Crescer, incluir, transformar e inovar são esses os verbos fortes do nosso dicionário. São essas as palavras-chave que serviram de guia ao amplo esforço de coordenação que envolveu a elaboração do programa de trabalho hora anunciado. No amplo trabalho que conduziu ao documento que ora assinamos, foram ouvidos os mais diversos órgãos do governo acolhidas diferentes perspectivas e interesses valorizadas as mais distintas contribuições. A presença aqui do ministro da Fazenda e autoridades de outros ministérios demonstra claramente o comprometimento e o entusiasmo com que o governo brasileiro acolhe as perspectivas de cooperação com a OCDE. Esse engajamento já mostra frutos. Nosso programa de trabalho inclui as questões econômicas, comerciais e financeiras, sem descuidar dos aspectos laborais, previdenciários e sociais. Contempla os temas de governança pública e da boa gestão. Abrange os domínios da ciência e tecnologia, do meio ambiente, da agricultura e da energia. O aspecto que perpassa todos esses variados e importantes temas é a urgência do desenvolvimento. A busca do desenvolvimento inspira o programa de trabalho, mesmo porque faz parte do mandato dessa prestigiosa organização, a OCDE, uma dimensão a qual o secretário-geral Gorria vem prestando especial atenção com o seu dinamismo e a competência que todos admiramos. Nos diferentes temas que o plano de trabalho contempla, teremos ocasião de aprofundar um entendimento e formas de aprimoramento para problemas em áreas centrais da nossa agenda nacional, como a saúde, a educação, como o aprimoramento da nossa competitividade e de nossa governança. Os projetos conjuntos que hoje anunciamos foram, como disse, objeto de amplo debate interno e com a organização. Mas ainda eles estão ancorados em uma longa história de cooperação. O Brasil já é parte do debate dentro da OCDE de um sem número de temas, tais como a política macroeconômica, o comércio, o meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, inovação, entre muitos outros. A participação nesses debates e a ampliação da nossa cooperação é também o resultado de um cenário internacional que se altera. As organizações internacionais entendem que se não forem capazes de acolher e abrir-se a um debate de que participam novas vozes e novos enredos, terão por futuro uma perda crescente de relevância. Dos países que estão prontos a participar nesse debate renovado, o que se espera é o engajamento construtivo, reformador, voltado para o desenho de uma ordem internacional mais aberta e inclusiva. Esta é a postura do Brasil e foi esse o espírito que permitiu a celebração da iniciativa que hoje temos a honra de inaugurar. Senhoras e senhores, o plano que ora lançamos nos convoca a uma ambiciosa e urgente tarefa. O Ministério das Relações Exteriores, como órgão coordenador do processo de cooperação Brasil e OCDE, está pronto a trabalhar com todos os parceiros nessa plena execução do programa de trabalho. Muito obrigado.